No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo seja com você agora, neste momento e daqui para frente, por toda a eternidade. Seja livre, minha amiga, meu amigo. Seja livre das suas dúvidas, seus medos, preocupações. Seja livre de todas as dúvidas, para que você venha usar a fé e tomar posse do reino de Deus. Deus não promete um automóvel, Deus não promete uma prosperidade apenas, Deus não promete um bom casamento, Deus promete o reino dele. Você entrou no reino de Deus, você tem o direito a uma vida, a plenitude da vida. Essa é a proposta que ele tem para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando a gente fala em fé, quando a gente trata da fé, quando a gente trata da fé, a gente trata de Deus. imediatamente, quando uma pessoa é de Deus, quando uma pessoa teve um encontro com Deus, quando se fala de fé, ela imediatamente remete o seu pensamento ao Deus Altíssimo, ao Senhor Jesus Cristo. E, por conta disso, ela começa a viver, a curtir nos seus pensamentos, os pensamentos de justiça. É isso mesmo. Porque a fé nos leva à justiça. Isto é, a fé nos conduz, nos remete a tudo o que é justo, tudo o que é justo. Porque a fé nasce de Deus, a fé vem de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. Então, ele é justo, perfeitamente justo. Então, o pastor, o bispo, a obreira, o obreiro, qualquer oficial, qualquer oficial da igreja, quando usa a fé, quer para ajudar os outros, quer para tomar posse da bênção para si mesmo, a realização do seu sonho, tem que estar pensando, raciocinando em termos de justiça. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, amiga e amigo ouvinte, que não pode haver separação entre a fé e a justiça. Entre a fé e o que é justo, que é perfeito. Uma pessoa, por exemplo, o bispo, o pastor, a obreira, o obreiro, ajuda uma pessoa pela fé. Estende a mão para erguer um caído que está à beira do caminho. Faz uma caridade para ela. Porém, mais tarde, ele se utiliza dessa autoridade, entre aspas, porque a fé é uma autoridade, mas ele se utiliza da autoridade dele para fazer uma coisa errada, para tirar proveito das fraquezas ou da fraqueza de uma outra pessoa. Ou então, usar da sua autoridade de pastor, bispo ou de obreiro ou de obreira para se beneficiar, sabe, para fazer algo que é injusto, seja para criticar outra pessoa, seja para punir outra pessoa, julgar e punir outra pessoa, seja para adulterar, seja para ser infiel à sua esposa ou ao seu marido, seja para se prostituir, qualquer que seja o pecado, qualquer que seja o pecado que aquela pessoa de fé se utilizar, ela pode estar certa que ela vai colher o fruto disso. Ela vai colher, porque a fé é para beneficiar os outros, para trazer benefícios para nós. A fé, o maior benefício da fé é a justiça. Você se torna justo diante de Deus. Você se torna correto, reto, merecedor diante de Deus. Mas não é porque você mereceu, pela fé, ser curada, não é porque você mereceu, pela fé, ser próspera, não é porque você mereceu, pela fé, ser consagrada obreira, obreiro, ser consagrada pastor, bispo, ter autoridade maior sobre alguma coisa, que você vai ter o privilégio de pecar, de fazer alguma coisa injusta. Então, imagine se eu, bispo Macedo, uso da minha autoridade para pressionar, para oprimir alguém, para castigar alguém, para fazer algo que não é justo, não é justo aos olhos de Deus, então, eu estarei pecando e cancelando a minha fé, neutralizando a minha autoridade. Compreende, minha amiga, meu amigo ouvinte? Então, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar à conclusão de que você, eu, nenhum de nós, que absorvemos a fé, abraçamos a fé no Senhor Jesus, consequentemente, absorvemos ou abraçamos a autoridade que Ele nos dá. A fé é um poder, é uma autoridade, concedida pelo próprio Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Mas não para fazer o que é errado, não para fazer o que é injusto, não para trazer punição para quem quer que seja. Se nem o Senhor Jesus condenou, como é que nós iremos usar a fé para condenar alguém? A Bíblia fala que nós devemos usar a fé, a nossa autoridade, para abençoar, não amaldiçoar. Eu sei que eu tenho autoridade para amaldiçoar. Eu tenho autoridade para amaldiçoar, assim como eu tenho autoridade para abençoar, por causa da fé que Deus me emprestou, a autoridade que Ele me emprestou. Mas a Bíblia já proíbe, não amaldiçoeis. Nós não temos, nós não temos condições, nós não podemos, melhor dizendo, amaldiçoar ninguém. Nós temos que abençoar. A autoridade que Deus me deu é para abençoar, não para amaldiçoar. Então, quando uma pessoa, um ministro de Deus, um pastor, comete erros, ou amaldiçoa, ou se conduz inconvenientemente por causa da sua autoridade espiritual, pode ter certeza, cedo ou tarde, ele vai pagar, e vai pagar caro. Porque ele não pode usar a ferramenta que Deus lhe deu para fazer aquilo que ele bem entender. Ele não é um imperador. Não é porque Deus me deu a fé que eu sou imperador. Não é porque Deus me deu a fé que eu sou o Todo-Poderoso. De jeito nenhum. Quanto maior a fé, a autoridade que nós temos, mais humilde nós temos que ser. Mais humildes. Então, eu tenho visto pastores, obreiros, obreiras, bispos, até esposas de bispos, fazendo, usando da sua autoridade para oprimir os mais fracos, os que estão sob a sua autoridade, os que estão sujeitos à sua autoridade. Minha amiga e meu amigo ouvinte, quando a gente serve ao Senhor Jesus, porque Deus nos deu a fé, a autoridade dele para servi-lo. E quando nós o servimos, nós temos que ter a consciência de que nós estamos servindo a justiça. A fé que Deus nos deu é para servir a justiça. O justo. Como que nós podemos usar a autoridade que Deus nos deu, nos emprestou, para fazer o que é injusto. Às vezes, o pastor, e eu já ouvi muito falar sobre isso, o pastor se conduziu de forma inconveniente para com a obreira, usou da autoridade para abusar, abusar da sua autoridade, abusar da sua autoridade, abusar da sua fé e destruir a vida de outra pessoa. Veja só o que Deus diz na sua palavra. Ele diz assim, aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desprezados. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa comete uma atrocidade, uma injustiça. Às vezes, a pessoa comete o pecado usando da autoridade que Deus lhe deu, quer dizer, usando da justiça que ele tem, da autoridade que Deus lhe deu, do poder da autoridade que Deus lhe emprestou, para fazer injustiça. Quer dizer, qualquer que seja a falta, qualquer que seja a falha, qualquer que seja a injustiça, que por acaso eu venha cometer a um dos pequeninos que Deus colocou sobre a minha orientação, na realidade, na verdade, eu estou desonrando ao Senhor. eu estou prestando um desserviço ao Senhor Jesus. E é óbvio que eu vou colher os frutos dessa atitude errada. Então, pastor, você que é pastor, você que é bispo, você que é uma autoridade na sua igreja, na sua denominação, você que é uma, tem sido uma autoridade suprema na sua denominação, na sua igreja, você não tem o direito de usar a sua autoridade para oprimir ou mesmo se conduzir inconvenientemente, você não tem autoridade para se conduzir injustamente, fazer injustiça, porque Deus é justiça, o trono de Deus é feito de justiça. e por conta disso, nós servimos a justiça, mas se nós servirmos a justiça de forma injusta, o que você acha que vai acontecer com a gente? Porque se a fé nos dá o direito à justiça, sermos justificados diante de Deus, por outro lado, por outro lado, nós não temos o direito de usar a fé para cometermos novamente o pecado, porque isso estaríamos nos condenando ao inferno, com certeza, absoluta certeza. Então, eu não posso usar a minha autoridade de forma nenhuma para fazer ou cometer qualquer injustiça. Muito pelo contrário, Deus nos empresta a sua autoridade para que nós venhamos promover a justiça. Nem para julgarmos nós temos o direito, nós não temos o direito de julgar, nós temos o direito apenas de ensinar a promover a fé, levar as pessoas à fé, porque com a fé as pessoas alcançam a justiça de Deus, alcançam méritos para se aproximarem de Deus e tomarem posse daquilo que está escrito, daquilo que está prometido. que isso fique muito bem claro, muito bem claro. Vou repetir, Deus nos tem emprestado a fé que é a autoridade dele. Tudo não é possível pela fé? Você sabe disso, Jesus disse, tudo é possível àqueles que creem. Quer dizer, quem tem a fé tem uma autoridade divina. Não significa dizer que ele é o imperador, que ele é Deus, que ele é o todo poderoso. Não, o todo poderoso é o que empresta o seu poder para nós exercermos, promovermos a fé que vai neutralizar, que vai cancelar, que vai apagar os pecados, os nossos pecados. Então, a fé nos é dada para que nós venhamos ser livres do pecado. Se Deus nos dá a fé, nos empresta a fé para nos livrarmos do pecado, como que nós poderíamos usar a fé para promover o pecado, a injustiça? Não dá. então, amiga e amigo, você pode ter a maior autoridade do mundo, mas se você, se você usa essa autoridade para promover o que é injusto, você pode ter certeza, você pode ter certeza que você vai pagar e vai pagar caro, porque você está usando da autoridade divina para promover o que é injusto, o que é pecado. E isso Deus, obviamente, não aceita. Então, aqueles que me honram, quer dizer, que promovem a justiça com a fé que eu emprestei, eles serão honrados, mas aqueles que promovem, promovem a desonra, promovem a injustiça, promovem o pecado, a prostituição, o adultério, a traição, a infidelidade, aqueles que promovem o que não presta, com certeza vão colher daquilo que estão plantando, porque essa é a palavra de Deus. Esse é mais um segredo, um segredo da fé, um mistério da fé, que muitos pastores, muitas autoridades do ministério sagrado usam não apenas para honrar a Deus, mas também para desonrá-lo e consequentemente depois você encontra pastores caídos, você encontra bispos caídos, você encontra esposas caídas, etc, etc. Por quê? Por quê? Porque essas pessoas usaram da sua fé, usaram da sua fé, as autoridades que Deus lhes deu para promover o pecado para promover a injustiça consequentemente não vão ficar impunes. Graças a Deus. Por toda a minha vida ó Senhor te louvarei pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei posso ouvir a tua voz que é mais doce do que o mel que me tira desta copa e me leva até o céu já me foi ter demotos vento forte que passou já vivi tantos perigos mas tua voz me acalmou tudo das ordens as estrelas e ao mar o seu limite eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo não há ferro nem corta que se pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele rico do criou pois tua palavra é cura escudo para os que nele crê não há ferro nem portais que se fechem diante da tua voz não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele rico criou pois tua palavra é cura escudo para os que nele creem graças a deus minha amiga meu amigo ouvinte nós vamos agora ouvir testemunhos de justiça testemunhos da fé testemunhos que cuja fé promoveram uma vida nova porque é isso que acontece e tem que acontecer quando nós usamos a autoridade quando nós pegamos emprestado a autoridade de deus a fé que deus nos tem dado para usarmos com justiça então a promoção de vida e vida com abundância então nós vamos assistir agora vamos ouvir o que as pessoas receberam por conta do poder da fé do poder da justiça do poder do que é certo do que é justo do que é honrado do que honra verdadeiramente a deus vamos ouvir meu nome é josiane antes de chegar na igreja universal eu tive uma infância muito conturbada quando eu tinha os dois anos de idade minha mãe separou do meu pai eu tenho uma irmã mais velha então aí minha mãe foi morar com o meu padrasto nessa época e aí minha mãe teve mais um filho e aí a gente sofria muito maus tratos do meu padrasto a minha mãe bebia muito ela começou a beber muito a minha irmã às vezes tinha que buscar ela bêbada né então a gente viveu uma infância muito conturbada conturbada devido a isso quando eu tinha seis anos eu fui morar novamente com meu pai e aí meu pai servia outras crenças e eu era uma criança muito doente então meu pai achava que através dessas crenças dele que eu seria curada que eu iria melhorar e ao invés disso acabou que tudo piorou aí eu resolvi voltar pra casa da minha mãe mesmo com as brigas com as discussões do meu padrasto eu não aguentava nem olhar na cara do meu padrasto porque eu odiava ele muito eu não suportava ouvir a voz dele a gente não conversava porque ele maltratava muito eu e minha irmã e aí quando eu completei 12 anos eu conheci um rapaz e esse rapaz ele era 13 anos mais velho do que eu e minha mãe não queria aceitar esse relacionamento mas minha mãe sempre me dava conselhos falava pra mim porque esse rapaz ele vinha de dois relacionamentos ele já tinha filhos mesmo com o namoro né tudo eu tinha muito muita tristeza dentro de mim eu era muito triste eu tinha depressão quando eu completei uns 15 anos a minha irmã teve um problema síndrome do pânico minha mãe falou pra ela você só vai resolver o seu problema na igreja universal mas a minha mãe não era da igreja mas ela já tinha ouvido falar a minha irmã foi até a igreja e frequentando as reuniões ela viu uma melhora nela e ela convidou a mim e meu namorado só que aí eu ficava até zombando dela porque eu não queria ir né eu zombava da igreja tudo só que eu falei ah vou ver vou ver o que tem lá mesmo sofrendo mesmo triste mesmo sentindo ódio do meu padrasto e eu não via assim que eu precisava mudar mas aí chegando na igreja universal no primeiro dia foi um sábado que eu cheguei eu senti uma paz tão grande que eu falei poxa esse lugar tem algo diferente então quando eu lembro até hoje quando eu respirei eu falei eu quero essa paz aí meu meu namorado ele começou a frequentar junto comigo que eu falei pra ele eu falei poxa fui num lugar bacana que eu senti paz e aí quando ele foi junto ele também sentiu a mesma paz e aí a gente começou a frequentar as reuniões e aí eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo e aí eu aprendi que pra mim poder ter o Espírito Santo eu precisava perdoar meu padrasto e não era fácil perdoar ele porque eu tinha muito ódio dele como é que eu ia chegar pra ele e falar pra ele me perdoa se ele na minha cabeça ele tinha feito todo mal pra mim mas aí mesmo assim Deus colocou dentro de mim pra pra mim perdoar ele e aí quando eu mesmo sem querer eu fui lá até foi num dia dos pais eu comprei um presente pra ele não falava com ele e aí eu dei pra ele o presente e só falei pra ele me perdoa e chorava só o que eu mas pra sair um peso tão grande de dentro de mim tão grande um peso tão grande é inexplicável quando você sente o ódio de alguém e quando você pede perdão na hora sai aquele peso eu fui mudando eu era muito mentirosa então aí eu procurei mudar então aí eu fui aprendendo mais me sacrificando mais as minhas vontades pra poder fazer a vontade de Deus aí eu comecei a observar qual era a necessidade do Espírito Santo eu comecei a aprender que o Espírito Santo ele podia curar todas as feridas que eu tinha da minha infância ele poderia tirar aquela tristeza colocar uma alegria poderia me ensinar coisas novas então o que que eu fiz eu comecei a buscar o Espírito Santo e aí eu fiz jejuns eu orei pedindo a Deus o Espírito Santo fiz propósitos no domingo pela manhã é numa reunião pela manhã eu recebi o Espírito Santo e aí naquele momento eu pude ter a certeza de que Deus era comigo de que todos aqueles problemas iriam se resolver então eu senti aquela paz eu senti aquela certeza foi muito maravilhoso eu não esqueço nunca daquele dia depois que eu recebi o Espírito Santo tudo mudou na minha vida tudo foi transformado então na casa da minha mãe que era tudo só briga se transformou então hoje a gente tem um ambiente de paz eu falo com meu padrasto a minha mãe ela não bebe mais ela vive feliz com meu padrasto meu padrasto pra mim hoje é como se fosse o meu pai então isso mudou em relação do meu casamento eu casei com meu namorado hoje a gente vive muito feliz ele também está na fé recebeu o Espírito Santo também então a gente vive uma vida feliz eu mudei dentro de mim aquela tristeza aquela pessoa que era triste não sou mais triste então tudo se preencheu depois que eu recebi o Espírito Santo a gente tem problema todo mundo tem problemas mas com o Espírito Santo você tem a direção você tem a força porque você sabe que Deus sempre vai te honrar você sabe que Ele Ele está cuidando de você então nada vai dar errado então mesmo com aquela com a dificuldade passando por situações difíceis o Espírito Santo vai te dar suporte pra poder superar aquele problema e lá na frente glorificar o Senhor Jesus se eu não tivesse recebido o Espírito Santo eu não sei aonde eu estaria hoje meu nome é Anderson eu tenho 36 anos e eu fui um enfermo na fé eu cheguei universal com problemas no casamento com problemas de dívidas e totalmente desesperado cheguei muito abatido cheguei cabisbaixo demais sem nenhuma direção tive problema com a minha esposa um problema de saúde muito grave e isso fez com que nos afastássemos cada vez mais participando das correntes participando das reuniões eu tomei consciência de como eu deveria agir pra resolver os meus problemas passei a ter um relacionamento com Deus uma vida com Deus e as coisas começaram a mudar passei a ser fiel no meu dízimo nos votos nas ofertas então o meu casamento melhorou a minha vida financeira começou a melhorar a minha esposa foi curada da doença que tinha eu também tinha vários problemas que eu consegui resolver mas ao longo do tempo eu fui ficando doente na fé apesar de ter recebido toda aquela orientação eu passei a relaxar na fé fui tendo um certo conforto aparentemente as coisas se resolviam naturalmente e eu passei a contar com a força do meu braço e a minha situação foi muito pior do que quando eu cheguei foi aí que de fato eu acabei naufragando completamente na fé deixei de ler a Bíblia deixei de jejuar deixei de orar foi aí que eu passei a não ser mais dizimista né e aí eu fui me afastando de vez então tudo aquilo que eu fazia que fez com que eu eu crescesse na fé com Deus eu passei a fazer completamente o oposto ao longo do tempo e as coisas foram regredindo automaticamente quando eu vi eu já estava no mundo fazendo tudo aquilo que eu fazia anteriormente e até muito pior e isso me trouxe várias consequências os problemas no casamento eles pioraram né os problemas financeiros pioraram porque aí eu passei realmente a trair a minha esposa eu passei a chegar tarde em casa eu nunca fui de bebê e passei a beber né então o meu vício maior foi o alcoolismo né então eu bebia constantemente e misturava isso com remédio né foi até quando eu cheguei no fundo do meu poço onde eu procurei cocaína pra usar e não encontrei quando eu me vi naquela situação procurando pra usar e não encontrei eu lembrei dos momentos que eu tive com Deus e o que que eu fiz voltei pro pronto socorro mudar a fé então eu dei aquele passo em direção a Deus e pedi pra ele que ele me mudasse que ele me transformasse eu já deixei de fazer ter os hábitos que eu tinha anteriormente comecei a participar das reuniões logo em si eu me dei tomei uma decisão de me batizar nas águas foi aí que a coisa começou a mudar num curto espaço de tempo passei a ser fiel a Deus no dízimo nas ofertas nas minhas correntes deixei de ser influenciado pelo mundo a ser influenciado por Deus e esse tratamento espiritual ele foi importante porque aí eu consegui rever os meus objetivos consegui voltar a conquistar o meu casamento foi abençoado sou diretor de negócios de uma empresa me sinto amplamente realizado não preciso mais do álcool pra ser feliz não preciso mais misturar o álcool com remédio pra poder ter uma sensação de prazer pelo contrário a minha vida passou a ter luz eu passei a brilhar essa vida com Deus gerou essa certeza da salvação a certeza de que quando eu partir ou ele voltar eu estarei com ele coisa que eu não tinha lá no início e hoje eu posso dizer com alegria que eu fui curado da fé meu nome é Janete quando cheguei na igreja universal eu era uma jovem totalmente frustrada procurava me preencher com amizades muitas das vezes com relacionamentos muitas das vezes com bebidas fumava também bastante e foi quando eu conheci um rapaz comecei a namorar com ele durante um ano e engravidei então quando eu soube que eu estava grávida foi um choque porque eu tinha 15 anos de idade vivi com essa pessoa durante 5 anos ele cantor de banda de forró e eu dançarina aí a gente vivia em atrito sempre porque eu era muito ciumenta as mulheres eram muito em cima eu era muito ciumenta insegura desde pequena eu frequentava a igreja com a minha mãe então eu já conhecia a palavra já conhecia a verdade eu sentia um vazio muito grande dentro de mim e sentia a necessidade de voltar foi quando eu comecei do zero comecei buscando o Espírito Santo buscando a minha libertação foi difícil porque eu tive que vencer os meus desejos as minhas vontades o pecado o mundo eu tive que vencer tudo porque o meu objetivo era ser batizada com o Espírito Santo era ter uma nova vida foi quando eu comecei a buscar pelas madrugadas comecei a jejuar comecei a ler mais a Bíblia comecei a ter mais comunhão com Deus abandonar mais as coisas carnais e sacrificar mesmo para o Senhor Jesus tudo tudo sacrifiquei casamentos sacrifiquei amizades muitas das vezes até parentes sacrifiquei tudo porque eu tinha um objetivo que era o Espírito Santo no dia que eu recebi o Espírito Santo foi num domingo pela manhã que eu tive a certeza que Deus era comigo naquele momento porque eu fui preenchida de uma tal forma que aquela angústia aquele vazio aquele oco que havia dentro de mim acabou eu fui cheia do Espírito Santo tive a certeza que Deus estava comigo depois que eu recebi o Espírito Santo eu me tornei uma pessoa totalmente diferente porque eu era uma pessoa insegura eu se tornei segura de mim mesmo eu era uma pessoa triste eu tive felicidade eu não tinha paz eu passei a ter paz eu não dormia eu passei a dormir então assim a minha vida mudou totalmente eu comecei a ter a direção de Deus para a minha vida hoje eu estou na fé sou uma pessoa que antigamente não tinha direção hoje eu tenho direção muitas das vezes mesmo com o Espírito Santo vem as dificuldades porque mesmo sendo batizada com o Espírito Santo a minha filha veio a ter o câncer a leucemia com 6 anos de idade e eu não conseguia dormir eu chorava meu Deus querendo a explicação de Deus o porquê que eu estava passando por aquele momento e simplesmente Deus ele me deu um chocalhão você não confia em mim? a partir daquele dia eu falei assim meu Deus a minha filha está nas tuas mãos a partir de hoje eu não vou chorar mais uma lágrima por ela porque eu tenho certeza que o Senhor vai me dar a vitória e a partir desse dia eu não chorei mais uma lágrima pela minha filha porque Deus trabalhou na vida dela os médicos que atendem ela hoje falam assim nossa mãe não parece que a sua filha teve isso o catéter que a médica falava assim eu vou colocar porque as veias da sua filha vai secar não preciso colocar porque eu usei a minha fé eu fui com tudo para o altar dei meu tudo no altar e minha filha mesmo pequena na EBI também usou a fé e foi com tudo para o altar também e Deus honrou porque as veias da minha filha jorravam sangue e mesmo tendo tomado a quimioterapia não precisou colocar catéter não precisou fazer radioterapia não precisou fazer o transplante depois das quimios que ela tinha feito quando foi feito o exame de medula não constava mais nada não tinha mais célula cancerosa hoje ela está hoje ela está com dois anos e cinco meses que não toma nenhum tipo de medicação nesse momento de dificuldade eu aprendi a confiar mais em Deus e eu fui mais renovada eu comecei a depender muito mais de Deus e hoje eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na minha vida ele tem transformado tanto a minha vida quanto a vida da minha filha e eu tenho visto o agir de Deus grandemente na minha vida cada dia graças a Deus você vê quando uma pessoa dá um testemunho quando ela fala que o que Deus fez na vida dela fez aquilo por conta da sua fé ela apresentou fé ela acreditou ela creu na palavra de Deus ela fez um desabafo diante do altar ela aceitou provou a prova com Deus ela provou a Deus quer dizer quando ela prova quando a gente prova a Deus a gente está provando a nossa própria fé na realidade é isso quando Deus nos convida a fazer prova dele antes de fazermos prova com ele nós provamos a nós mesmos porque é isso que acontece quando a pessoa vai jogar no bicho ela aposta no bicho ela aposta na corrida de cavalo ela aposta na loteria ela aposta no seu time ela aposta na sua profissão ela aposta em tudo ela aposta quer dizer ela está provando que crê ela aposta quer dizer ela prova que crê naquele cavalo aposta que crê naquele bicho ela aposta que crê no número enfim ela aposta que crê no time dela e aí ela faz o jogo ela se lança claro é lógico quando ela usa desse instrumento que se chama sorte para lançar sua vida não há nenhuma garantia nenhuma nenhuma ela acaba sendo prejudicada mas quando você aposta na palavra de Deus você está apostando na justiça você está lançando a sua vida no que é certo no que é justo no que é correto no que glorifica a Deus no que honra a Deus então quando eu promovo a fé que honra a Deus ele então me honra agora se eu promover a fé que desonra a Deus que desonra a justiça é claro que eu vou ser desonrado também é tomar lá da cá então minha amiga meu amigo tome esse ensinamento como uma revelação do Espírito Santo para você nortear a sua vida para você dar uma uma direção para a sua vida para que você não venha cair mais numa trampa do diabo que é o diabo usa também aquelas pessoas que tem usado a fé para promover o que não presta para desonrar a Deus nós vamos ficando por aqui amanhã estaremos de volta neste horário nesta emissora que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus quem quer ser de Deus tem que aborrecer a si mesmo quem quer servir a Deus tem que fazer sua vontade não há como amar a dois senhores não há como adorar a dois senhores não obedecer sacrificar no teu altar toda minha vida obedecer sacrificar no teu altar toda toda minha vida não há como amar a dois senhores não há como adorar a dois senhores não 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 há riqueza maior que o meu senhor meu criador meu salvador não há riqueza maior que o meu senhor meu criador meu salvador meu salvador meu salvador meu salvador não há como amar a dois senhores não há como não há como adorar a dois senhores senhores não 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 há como amar a dois senhores senhores não há como adorar a dois senhores não 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 há como a dois senhores não 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 é